Deixa eu fazer duas observações. A primeira, o que é a frase do Lula ali? É que o Lula está duplamente errado e ele talvez não entenda como é, para qualquer judeu, a comparação com o nazista. É talvez a ofensa mais profunda que você possa fazer. É por isso que ele ajudou o Netanyahu. Netanyahu, que hoje é rejeitado por mais de 80% da população israelense, de repente teve um argumento ali para se aproximar não só dos israelenses como de judeus em todo o mundo. Ele ganha uma sobrevida. Ele ganha uma sobrevida numa coisa dessas porque, opa, já estão chamando a gente de nazista. A frase do Lula é, nunca se fez nada parecido com o que está sendo feito em Gaza, com exceção de aquilo que a Alemanha é nazista, aquilo que Hitler fez com os judeus. Vamos lá, eu acho que as pessoas estão aí pela rede, principalmente a turma de esquerda, dizendo, ah, não pode comparar números e tudo mais. A gente pode comparar números e a gente pode comparar proporções. E métodos. E métodos. Essas coisas são fundamentais para a gente entender o que é. Primeiro, duas cidades foram destruídas, postas no chão, neste século XXI. Grozny, na Chechênia, no ano 2000, e Alepo, na Síria, em 2015 e 2016. Em ambas as cidades, a destruição, em ambos os casos, foram os russos, tá? Com o governo Vladimir Putin, diga-se de passagem, em ambos os casos. A destruição começou pelos hospitais. Exatamente o mesmo tipo de horror que o governo de Israel está impondo a Gaza já foi imposto neste século XXI. Eu não estou nem entrando no século XX, porque se a gente for para o século XX, a coisa é vasta e tem em quase todos os continentes, com exceção do continente americano. No século XXI, já aconteceu coisa similar à Gaza em dois lugares. Isso quer dizer que pode? Não. É um horror. Guerra é um horror. Crimes de guerra são um horror. Esse tipo de covardia, esse tipo de matança, esse tipo de morticídio, acontece. Isso quer dizer que deve ser ignorado porque já acontece e acontece com frequência? De forma alguma. Tem que denunciar, tem que... Agora, é importante a gente denunciar com precisão. A gente está denunciando por quê? A gente está denunciando porque não pode um país decidir impor essa quantidade de morte a um outro povo. Tem que haver, tem que ser possível haver algum tipo de debate. Agora, esse debate foi inexistente quando aconteceu na Chechênia e inexistente quando aconteceu na Síria. Como esse debate é inexistente nesse momento, onde estão outros lugares no mundo, onde estão acontecendo massacres? No Sudão, no Iêmen e em Mianmar. 22 mil pessoas morreram em Mianmar no ano passado. Mas isso morreu no ano anterior. Entende? O que está acontecendo em Gaza não é excepcional. Está acontecendo em outros lugares do mundo. O fato de não ser excepcional não quer dizer que seja menos horroroso. horroroso não é menos horroroso. Mas a gente precisa ter, de alguma forma, perspectiva. Porque, senão, o que acontece é, se você finge que esse negócio não acontece no mundo, e não está acontecendo no mundo, aí fica olhando para Israel como... Não, Israel é o demônio. Não, Israel não é o demônio. Israel é um país que está cometendo crimes de guerra como outros países cometem. E a gente não pode deixar de ignorar o fato de que, na mesma entrevista que Lula estava chamando Israel de nazista, ele estava passando pano para Vladimir Putin, que é o ditador que mais mata no século XXI. E bastante indignado, diga-se de passagem, né? E o Putin mata, em quantidade, na Ucrânia, dependendo de quem faz a conta, já morreram entre 100 e 300 mil pessoas. Na Ucrânia. Agora. De dois anos para cá. Então, o primeiro, a primeira coisa a observar, e a indignação do governo brasileiro com a invasão da Ucrânia é zero. 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 Então, não pode ficar falando, ah, nós nos comovemos com as mortes violentas. Não, não se comove com morte violenta. Entendeu? Existem dois pesos e duas medidas. O governo brasileiro se indigna com Israel, e toda justificava a indignação. Mas não se indigna com o Iêmen, não se indigna com o Sudão, não se indigna com o Mianmar, e não se indigna com a Ucrânia. Essa é a primeira coisa, desculpa, é que a coisa me irritou profundamente. Vamos falar, porque eu acho que é importante falar, de o que Hitler fez com os judeus. Lei proibindo o casamento de judeus com não judeus. Lei proibindo relação sexual entre judeus e não judeus. Sim, lei proibindo relação sexual entre judeus e não judeus. Mulheres alemães eram proibidas, se tivessem menos de 45 anos, de trabalhar na casa de judeus, porque poderiam ser seduzidas por aqueles seres e terem filhos defeituosos. A gente está falando de proibição de ter aparelho de rádio, máquina de escrever, e isso tudo muito antes do Holocausto. Aí a gente precisa falar, nada do tipo acontece. Olha, as condições da Cisjordânia, não vou nem falar de Gaza, as condições de vida na Cisjordânia, de acesso a trabalho na Cisjordânia, são um horror. Nada disso se compara ao gueto de Varsóvia. Mas é uma comparação que as pessoas insistem em fazer. Está errado. Não, está errado. Está muito errado. Estou concordando com você, porque esse paralelo tem sido feito pelo entorno do presidente. Desculpa te interromper, mas já vou te devolver a palavra. Inclusive, essa fala do Lula é uma fala que tem sido replicada por gente do entorno, por parlamentares do entorno. Então, assim, não chega nem a ser exatamente uma novidade o que é uma grande surpresa o que ele tenha dito. É um nível de ignorância, de história básica, que é absurdo, porque a gente não está falando de um evento histórico misterioso. A gente está falando do Holocausto. Deve ser o evento histórico do século XX sobre o qual mais tem livro publicado, que tem mais conhecimento gerado. Eu acho que não deve ter, em relação ao século XX, algum evento histórico com mais informação à disposição do Holocausto. Hitler, ao fim da Segunda Guerra, estavam mortos 6 milhões de judeus, de uma população total de 15 milhões de pessoas. Existiam 15,3 milhões de judeus vivos no mundo em 1933, quando Hitler chegou à chanceler. em 1945 eram 6 milhões a menos. A gente está falando de 40%, 45% dos judeus. Só em 2020, a população de judeus no mundo voltou à casa dos 15 milhões. Só em 2020. Quatro anos atrás. Isso é um genocídio. Isso é a tentativa de eliminar um povo. Segundo o Hamas, há 30 mil palestinos mortos. 30 mil pessoas mortas é um horror em muitas escalas possíveis. Existem, hoje, 14 milhões e tantos palestinos. 30 mil pessoas num universo de 14 milhões não é a mesma coisa que 6 milhões num universo de 15 milhões. As escalas dos crimes são distintas. Não são comparáveis. As pessoas já não podem falar número. Gente, se a gente está falando da tentativa de eliminar um povo, é disso que a gente está falando. Mas é que esses fatos não corroboram a versão criada na cabeça de muita gente e que boa parte de lideranças de esquerda acabam repetindo isso. É replicado nas redes sociais e, infelizmente, vira o fato comum. Agora, vai discutir isso com essas pessoas, Pedro? É muito difícil. Só para eu terminar. Essa questão, por exemplo, do que aconteceu do Holocausto, você está falando dos anos que antecederam o Holocausto e tal, a própria questão de como isso foi feito. Os judeus eram levados para, dentro dos campos de concentração para serem exterminados. Ninguém leva, Israel não está levando os palestinos para dentro de Israel sendo levados para campos de concentração. Mas a questão é que você debater, colocar isso, mesmo, enfim, usando todas as adversativas possíveis e necessárias, não adianta porque as pessoas não querem debater, as pessoas não querem conversar. Eu acho que foi uma tragédia total o que aconteceu essa semana. Essa fala do Lula de verdade não me surpreende porque eu não acho que seja exatamente um vacilo, eu acho que é o jeito que o Lula age. ele falou aquilo porque ele deve estar ouvindo, deve estar lendo esse mesmo argumento o tempo inteiro, tanto que ele recebeu esse apoio da esquerda que foi um apoio muito grande. Agora vai caindo a ficha de como isso, na verdade, caiu muito mal. Eu já vi, por exemplo, gente dizendo que não, que não foi improviso, que na verdade foi uma forma do Lula passar um recado para o Netanyahu. Bom, encontrou a pior forma possível. E por essa... E Lula e o Brasil não tem nenhuma relevância, me perdoe Itamaraty, Lula e o Brasil não tem nenhum tipo de relevância nesse debate internacional, até porque fala esse tipo de coisa, de forma que passar o recado para o Netanyahu, Netanyahu vai se sentir pressionado por o recado passado pela China, recado passado pelos Estados Unidos, pela União Europeia, mas o Celso Amorim acha que chacoalhou o mundo.